E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e hoje a gente está em Itapetininga para o curso profissionalizante da Kings. A Kings está organizando um curso que tem Bruno Solomão, Betones e eu. Quem está aqui também é o Alemão Mania de Boteco. E vou tentar mostrar para vocês um pouco de como é que vai funcionar esse curso, de como que acontece. E aqui na descrição eu vou deixar as informações para se você quiser se inscrever para o próximo, que agora é só ano que vem, beleza? Então já se inscreve no canal, acompanha, curte o vídeo, segue o Hang no Instagram, segue o Mania de Boteco no Instagram. E é isso, curso da Kings hoje para vocês. Seguinte, galera, segundo dia aqui de preparo. Hoje é o dia da aula prática em Siti, acabou de cortar os tomates aqui. A gente vai defumar isso aqui, a gente vai defumar uma parte dos hambúrgueres, grelhar a outra. E aqui está rolando a aula, dá uma olhada. Cuidado aí. O limão. O curso continua rolando aqui, já teve prática e teoria com o Bruno Salomão. Ali agora, vocês acabaram de ver na imagem, está o Betones ali defumando fraldinha agora com o pessoal. Eu já passei, já fiz a parte teórica da aula de hambúrguer e amanhã eu vou voltar para fazer a parte prática. Então, é essa parte que eu vou mostrar um pouco para vocês ali, da gente com a mão na massa, produzindo as coisas aqui no curso da Kings, beleza? Vou deixar aqui na descrição o Instagram da Kings. Então, se você se interessou, quer saber como é que funciona, quer conhecer mais sobre os equipamentos, já vai aqui na descrição, acompanha eles no Instagram, porque é muito legal. Assim, líderes de mercado, mas fora isso, o atendimento é muito bacana e vão conseguir resolver, atender a sua necessidade, beleza? A Alemão aqui, dando um talento na modeladora, André. E aí, galera? E aí, Alemão, hamburguinho? Pode variar? Bora! Bom, a gente já colocou os tomates para defumar, a gente já colocou o alho no firebox daquela pizza ali, tem uma pizza aqui atrás, a gente já colocou os alhos ali para assar. Daqui a pouco o Bruno Salomão termina a aula dele e eu vou para lá fazer hambúrguer com essa galera aqui. Tchau, tchau! Galera, é isso, vocês viram um pouco de tudo aí que aconteceu, o Alemão aí, parceiro deu show ali no comando da operação ali. Bom, é isso, o curso da Kings é muito legal, eu gosto muito de fazer de verdade, muita troca de experiência, todos os professores realmente, tirando eu, todos muito qualificados, muito legal. legal, vou deixar aqui o Instagram deles, você consegue entrar em contato, se você quiser fazer, em março tem outro, beleza? Bora! Vai ser bacana! É isso, não é inscrito, se inscreve no canal, um abraço, esse foi o Rango, valeu! E aí 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 E aí